Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Fumar causa doenças que provocam muitas mortes. Em todo o mundo tem mais de um bilhão de pessoas que fumam. O tabaco mata cerca de oito milhões de pessoas e especialistas dizem que o cigarro encurta a vida das pessoas em dez anos. Mas existem programas que ajudam a pessoa a deixar o vício. Esta empresária conta que fumou por seis décadas. 60 anos certinho está fazendo, entendeu? Porque eu comecei a fumar com 15 anos. E faço 75 agora, dia 3 de junho. Então, só foram 60 anos de cigarro, do tabagismo, da nicotina no meu organismo. Eram duas carteiras por dia, 40 cigarros. Só que nos últimos tempos estava ficando incontrolável. Eu fumava dentro de casa. Antes eu tinha o cuidado de fumar no meu quarto. Fiquei para a varanda para fumar. Entendeu? E atualmente não, já estava fumando em qualquer lugar dentro da minha casa, lógico. O quarto mesmo, porque eu sempre evitei de fumar. E atualmente eu estava fumando dentro do quarto, qualquer hora. Não tinha o cuidado. Mas com os problemas de saúde provocados pelos anos fumando, ela quis dar um basta. Eu tive um aneurisma de órteo abdominal, fiz, operei. E o médico, na época, me falou, tem que parar. O cigarro para você é prejudicial. Parei um período, voltei. Só que agora, quando consegui o diagnóstico de uma efisema pulmonar, já num grau bem elevado, comecei com muita falta de ar. Aí eu cheguei, não, agora não dá mais. Para conseguir largar o vício, Regina procurou ajuda. Mesmo com plano de saúde, ela soube do programa de apoio que é oferecido a pessoas fumantes nas unidades de saúde de Vitória. E deu certo. Ela está há três meses sem fumar. Apesar do pouco tempo, muita coisa já mudou. Pele. O vício da pele, tá? Sabor. O odor. Tudo isso muda. Totalmente. O chefe da equipe de promoção da saúde da Prefeitura de Vitória explica como este programa funciona. Esse programa envolve diversas ações que são voltadas para a prevenção e o controle do tabaco, com ações educativas, com abordagens breves e também com abordagens intensivas. Nas nossas unidades de saúde do município, todas elas trabalham com abordagem breve e com abordagem intensiva para ajudar as pessoas pararem de fumar. E, além disso, nós trabalhamos com várias ações e campanhas voltadas para a prevenção da iniciação ao uso do tabaco. Um trabalho multidisciplinar, além de acompanhamento. Aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, profissionais de educação física, que junto trabalham na criação de um conjunto de estratégias para ajudar a pessoa a parar de fumar e também prevenir as recaídas, que também é muito comum. Eles também têm um trabalho com foco em crianças e adolescentes. Os dados dos Enquetes Nacionais de Saúde mostram que o Brasil vem diminuindo já há algum tempo a prevalência do uso do tabaco. A gente está hoje em torno de 12% a 14%, mas nas crianças e nos adolescentes isso teve um aumento, sobretudo ligado aos dispositivos eletrônicos. Então é super importante a gente começar um trabalho com as crianças e isso é feito por meio do programa Saúde na Escola. O tabagismo é considerado uma doença e seu uso constante pode causar dependência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso de cigarro é a principal causa de mortes evitáveis no mundo. Por isso, é considerado um problema de saúde pública. O tabagismo é uma doença crônica, provocada pela dependência da nicotina, está relacionada a vários cânceres, principalmente o câncer de pulmão, mas também o câncer de boca, de laranja e toda a vida respiratória, e também as doenças cardiovasculares e pulmonares. Regina não tem dúvidas que sem este apoio seria difícil largar o vício. Ela só se arrepende de não ter buscado ajuda antes. Hoje, ela aconselha. Na minha juventude, era bonito a mulher fumar, a moça fumar, entendeu? Então, era normal. Hoje, você é discriminado em qualquer local que você vai, você tem que sair para fumar. Achei que não ia fazer mal, que eu poderia ir levando, e, no entanto, foi a maior bobagem que eu fiz.